E olha, o presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo da posse do novo presidente do Uruguai. La Calepol foi eleito após 15 anos de governos da coalizão Frente Ampla de Esquerda. O Brasil é o segundo destino das exportações uruguaias e, de acordo com dados do Ministério da Economia, o país vizinho importa do Brasil a maioria dos produtos que consome. Acompanhado da primeira-dama Michele, o presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, La Calepol. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a confirmar presença e também o primeiro a cumprimentá-lo na cerimônia. O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com acordos tanto no âmbito bilateral quanto no Mercosul. E, além da economia, Brasil e Uruguai possuem mais de mil quilômetros de fronteiras em comum. Muito saudado pelo povo uruguaio, o presidente Bolsonaro agradeceu as manifestações de boas-vindas.